O pai chegou aqui no Roblox Família e agora a gente vai escapar do professor maluco, hein? Eita, que esse professor aqui, tá todo mundo morrendo de medo dele, mas você sabe que o pai é corajoso, né? O pai tem coragem, aqui tem coragem! Aham! Então, já vamos começar essa gameplay pra fugir desse professor maluco aqui, mas antes, você já sabe, né? Não esquece de deixar o like, já metralhe o like aí, que a meta de likes desse vídeo aqui é 500 likes! Pronto, tá facinho, hein? Vamos passar rápido! Então, já deixa o like aí e não se esquece! Se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo! E... editor! Sem me trollar, hein, editor? Não vai me trollar não, pô! Então, vamos que vamos! Bora que bora! Bora pro jogo! Vamos ver aqui! Como é que é? Fácil e difícil? O que que é não faz? Fácil é um passeio de bolo! Um passeio de bolo! Com armadilhas e obstáculos mínimos para evitar! E... Jogo difícil! Um jogo desafiador! Embora você evite mais armadilhas, resolva quebra-cabeças mais difíceis e evite um senhor pico mais rápido! Fácil ou difícil? Vamos no fácil primeiro? Se for muito fácil, depois eu faço um vídeo mais difícil! É ou não é? Então, vamos no fácil primeiro! Cara, eu vou falar que eu sou medroso aqui, vamos no fácil, vamos no fácil! Vamos ver o professor! Vambora! Ué! Ué! Tá em primeira pessoa aqui! Opa! E aí, mano? E aí, mano? Beleza? Ih, caramba! Vambora! O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, o professor tá dormindo! O que eu tenho que fazer? Ele tá dormindo, eu tenho que escapar daqui! Ah, beleza! Eu tenho que subir ali, ó! Como que ela subiu aqui? Se eu subir assim? Mentira! Como que eu não consegui subir? Peraí! Tem um esquema aqui! Ai, caramba! Vai acordar ele! Não, calma! Dá pra fugir pela porta? Tem o pé daqui, não dá! O que é isso aqui? Regênio? Faz o que? Aperta isso aqui? O que acontece? Não aconteceu, foi nada! E se eu pegar uma... E aí, Marlene? Peraí! Onde você vai, Marlene? Onde você vai? Como que ela conseguiu pular ali? Como que eu não consigo? Não dá não, Marlene! Tem que pegar a mesa, ó! Presta atenção! Pegou a mesinha... Jogou! Pula na mesa... Mete o pé! Não! Conseguiu! Quase que ele acorda, ó! Bora! Vamos, vamos, vamos! Cai fora daqui! E agora? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ficou mais rápido? Mil e trezentos... Mil e trezentos Robux pra poder comprar isso aqui, ó! Você tá ficando louco? Aí eu fico pobre! Morri! Não tava prestando atenção? Vamos agora, ó! Vambora! Aqui o pai é bom! Vamos! Vamos! Consegui passar! Vambora! Vambora, vambora, vambora! Fugiu do professor louco, hein! Ele é louco! Ele é louco, hein! Acabou! Pegando aqui uma distância! Pulei! Vambora! Caramba! O pessoal já tá lá em cima, ó! Pera aí! Olha o tanto de coisa pra comprar aqui! Só ficar milionário! Pra poder comprar essas coisas aqui e tudo! Caramba! Pera aí! Perto aqui acontece o quê? Opa! O que é isso? Como é que eu tiro essa fumaça daqui? E o que eu passo aqui? Vou lá pra lá, ó! Vamos! Consegui! Mas aí eu morro! Se eu for ali, eu morro, pô! Porque não dá pra ir! E agora, por favor? Será que eu morro se eu for pra cá? Acho que não, né? Vamos ver! Morro não! Morri agora! Caramba, eu consegui! O Pai de Pão! Pensei que eu ia morrer queimado ali no negócio! Só que na verdade o negócio tá só soltando um arzinho pra você ir mais longe! Pera aí! Agora eu vou aqui, ó! Toma! Eu tô jogando muito Roblox, né? Pro Player de Roblox é outro nível! Eu sou o único Pro Player de Roblox no mundo atualmente! Vambora! Botão de elevador! Será que eu aperto isso aqui ou não? Tá me trollando ou não tá? Aperto isso aqui, vem uma bomba e cai e me mata! Não! Peguei o elevador! Vambora! Apertei! Cadê o elevador? Ah, dá pra pegar agora! Vamos! Pô, tá fácil aqui, hein? Tá muito fácil mesmo isso aqui, hein? Acho que eu vou no difícil depois, hein? Eu vou no difícil depois! Tá muito fácil, pô! Escapei do policial... Do policial não, pô! Escapei do professor Gordão? Maluco? Peraí! Ué! Ué! E agora? Ah, mas aqui tá fácil, pô! Aqui é só pegar essa escada aqui... Pegou a escada... Colocou aqui, ó! E eu vou embora! Toma! Ué! Como que não deu certo aqui? Como que isso não deu certo? O pai jogou muito! Ué! E agora? Cai! Morri! Ué! Ué! Onde que eu tô? Que sala escura é essa? Ué! Escura aqui... Vamos descendo, vamos descendo! Boa! Tô aqui no corredor da escola! Aqui é a sala do professor, ó! É! Consegui passar! Já era! Aqui é a minha... O que que é isso aqui? Sai, louco! Não quero ir pra isso, não! Vou botar todo o meu dinheiro! Ah! O professor maluco! Sai, 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 sai! Corre! Sai daí! Ele vai matar! Eu vou morrer! Não, não, não! Não, não, vambora! Vambora! Sai daí! Ginásio, ciência e a porta da liberdade! Tá trancada a porta! O ginásio tá trancado! Vamos, Flores! Vamos, Flores! O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O professor vai matar! O professor chegou! Morreu! Agora ficou difícil, hein! Cadê o professor maluco? Eu não sei o que ele... E aí, Flores? Sai daí, pô! Ele vai pegar você! Pegou! Morreu! Como é que eu posso aqui? Aqui é a chave! Dá a chave pra mim! Sai! Sai, 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 sai! Vou botar pro ginásio agora! É pro ginásio agora! Vamos, vamos, vamos! Que o pai é bom! Confia! Confia, família! Confia! Sai! Esse professor maluco quer me pegar! É aqui, ó! É aqui, ó! É aqui! Sai, sai, sai! Sai daí! Uau! Seu troncha! O pai é muito bom! O pai escapa de todo mundo! O pai, ele é a lenda desse jogo aqui! Você não pode morrer! Mas calma aí! Pera aí! Vamos vir aqui! Opa! Caramba! Vamos, vamos, vamos! Bora, bora, bora! Aqui, bora, bora! Que o pai tá jogando... Tô jogando fino no fino! Vamos! Vamos! É agora! Sai! Bora! Vamos! O que eu faço aqui? Aperta aqui... Tirolesa! Vamos! Quase que eu vou... Vamos! Boa! É agora! Caramba! Eu tô aqui... Estilo profissional mesmo! Aham! Eu falo pra vocês, família! Pra vocês terem um pouquinho mais de fé! Que o pai é bom! É isso aqui! É o professor maluco? Sai daí, seu lucro! Não! Já era! Agora já era! Já tô com 15 pontos! Tô quase em primeiro, família! Eu tô chegando na primeira posição! Eu vou ficar lá no banheiro! Eu vou ir pro banheiro agora! Vamos ver se eu me achar aqui! Vamos! Vou me esconder aqui, ó! Sai! Não! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Vamos! Mais um! É agora! É agora! Vamos! É agora! Quem confia de ir tá eu! Quem confia fala assim... Udi, eu confio em você, meu garoto! Eu nunca duvidei de você, meu garoto! Eu vou escapar do professor gordão! Ele tá aqui, ó! Ele vai me matar! Sai! 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 Vamos! 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 É agora! É agora! Confia! Confia! O pai é bom! O pai é bom! Confia, família! Confia! Eu vou escapar dele! Eu vou escapar! Feche a porta! Não! No céu tem pão! E morreu! Ó o pai, ó! Ó! Toma! Falei pra vocês terem um pouco de fé no pai! O pai é muito bom! E agora? O que é isso aqui? Oxi! Pra acertar isso aqui, isso aqui é muito fácil! O pai acerta fácil isso aqui, ó! Toma! Errou! Vou mais uma! Aqui é muito fácil, ó! Toma! Falo pra vocês terem um pouquinho mais de fé no pai! Eu falo pra vocês! Vambora! E aqui? E aqui que eu posso seguir? Vambora! Toma! Vou lá pra cima! Eita! 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 Agora morri! Já era! Já era! Aqui tá parecendo a missão impossível, pô! O laser! Consegui escapar! Eu tô na rua! É liberdade! É liberdade! Morri! Ué! O que é isso aqui? Vamos! Ué! O que é isso aqui? É a cantina! Aqui, ó! Boa! Fiquei mais rápido e morri! Eu peguei aqui! Eu tô muito rápido, ó! O pai, ó! Caramba! Eu tô parecendo um super saiadinho aqui, ó! O Sonic! É o Sonic agora! Morri! O pai conseguiu! O pai é muito bom! Eu não acredito, meu filho! Eu não acredito que eu consegui! Eu queria agradecer a minha mãe! Eu queria agradecer a todo mundo que acreditou em mim aí, ó! Eu consegui! Eu consegui, família! Pra quem duvidou! Aí, ó! Chupa aí, ó! O pai é bom! Confia! Vambora! Você vai apostar comida comigo! Você vai apostar comida comigo! É o professor maluco! Eu vou ganhar de você! Vambora! Vambora! Como que eu vou perder do professor maluco! O pai é bom! Sai daí! Sai daí! Olha só que malandro! Ele pegou o negócio de ficar mais rápido! Isso aqui que você tá jogando contra o melhor do mundo, rapaz! Aqui não é qualquer um não! Aqui é o melhor do mundo no kart! Oxi! Você pensei que pode ganhar da lenda! Sai daí, louco! Sai daí, louco! Sai daí, louco! Vamos! Vamos! Sai! Tô perdendo pra ele! Tô perdendo pra ele! Não vou ganhar ainda! Quem confia? Ah, ele ganhou! O desgraçado ganhou! Isso me irrita! Ayrton Senna! É agora! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Ganhei! Escapei! Eu escapei! Ué! Não tem mais? Mentira! Mas dali pra cá não tá indo! Não dá pra correr mais rápido, não? Não vai! É mentira! Tá roubado! Ó! Tá roubado, hein? Eles querem que eu compre um negócio aqui! Então vamos fazer o seguinte! Responde aí! Tá roubado ou não tá roubado? Dá pra passar por essa parte? Como é que passa por essa parte? Comenta aí! Porque se você comentar, deixar o like e se inscrever no canal, eu volto e termino esse de fugir do professor maluco aqui! Mas tá roubado, hein? Tá roubado! Comenta aí se acha que tá roubado! Se você já terminou esse jogo aqui do Roblox! Porque eu acho que é impossível! Tem que comprar um negócio pra poder sair voando! Hum! Escreve aí! E até o próximo vídeo!